Música Lá, lá, lá Olha Vem, vem, vem 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 Retocado E tu cara é, 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 tu cara Música 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 Vordar lagoço Música Vitor tem bela, tem o meu coça, ali que pari má Vitor tem bela, tem o meu coça, ali que pari má Vitor tem bela, tem o meu coça, ali que pari má Música Vitor tem bela, tem o meu coça, ali que pari má Vitor tem bela, tem o meu coça, ali que pari má Música 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 o 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